Bicho e Gatinha Bora se cantou, bora se cantou Olha o repertório novo aí, menina E aí, jogadinha, deixa de andar aí A festa tá rolando, eu quero é curtir Bicho e Gatinha, o que é que você quer? Quer um uísque, quer uma toca, não entenda essa mulher E aí, jogadinha, deixa de andar aí A festa tá rolando, eu quero é curtir Bicho e Gatinha, o que é que você quer? Quer um uísque, quer uma toca, não entenda essa mulher Tu quer um Red Bull ou cervejão? Quer desfilar na roda do carro com o solzão? Tu quer um Red Bull ou cervejão? Quer desfilar na roda do carro com o solzão? Eu quero um Red Bull e um cervejão Quero desfilar na roda do carro com o solzão? Quero um Red Bull e um cervejão? Quero desfilar na roda do carro com o solzão? E aí, jogadinha, deixa de andar aí E a festa tá rolando, eu quero é curtir Bicho e Gatinha, o que é que você quer? Quer um uísque, quer uma toca, não entenda essa mulher Bicho e Gatinha, deixa de andar aí A festa tá rolando, ah Bicho e Gatinha, o que é que você quer? Quer um uísque, quer uma toca, não entenda essa mulher Tu quer um Red Bull ou cervejão? Quer desfilar na roda do carro com o solzão? Tu quer um Red Bull ou cervejão? Quer desfilar na roda do carro com o solzão? Eu quero um Red Bull e um cervejão Quero desfilar na roda do carro com o solzão? Quero um Red Bull e um cervejão Quero desfilar na roda do carro com o solzão? Quero um Red Bull e um cervejão Quero desfilar na roda do carro com o solzão? Quero o Red Bull e o cervejão Quero desfilar na roda do carro com o sonzão A CIDADE NO BRASIL